Pessoal, peço a todos vocês que deixem o like no vídeo e compartilhem para o youtuber entender que esse vídeo é importante e possa recomendar para mais pessoas. O nosso maior objetivo é achar o Onix furtado, pois o proprietário usa o carro no aplicativo. Precisa encontrar esse veículo, o mais urgente possível. Três meliantes planejam furtar um veículo. O veículo foi o Chevrolet Onix estacionado em frente à casa do proprietário. Eles sobem à rua, olham para as câmeras e nem se intimidam. Sobe à rua disfarçando, olhando atentamente cada casa para saber se podem praticar o furto tranquilamente. Eles sobem até o final da rua para conversar sobre o plano do furto. Depois, eles resolvem praticar e furtar o Onix. Eles descem à rua. São três bandidos. Tudo moleque novo, jovens. Dois bandidos em ação para abrir o capu do Onix. E um bandido serve como olheiro e fica atento. Um deles até olha a casa para ver se o dono do Onix está dormindo. Porque esse furto foi na madrugada do dia 21. Pois eles estão em ação. Eles estão agora abrindo o capu do Onix para desligar a sirene. Para que ela não dispare. Uma coincidência. Uma vizinha está saindo para trabalhar e não percebe o furto. Quando os meridiantes percebem o outro portão sendo aberto. E imediatamente acham que o furto está sendo vigiado por algum vizinho. Eles resolvem sair do local como se nada estivesse acontecendo ali. E nisso a vizinha vai trabalhar e eles voltam ao plano e conseguem abrir o veículo. Eles cortaram a sirene. O veículo permanece com as setas piscando. Eles resolveram tirar o veículo do local. Antes que o proprietário escute e saia para ver o que está acontecendo. Eles resolveram dar tranco na marcha ré para ver se o Onix conseguia ligar. E eles tiraram o Onix da frente da casa do vizinho. Eles estacionaram em frente e atrás de um caminhão. Para que eles tivessem tempo, mais tempo e tranquilidade para desligar as setas que o Onix está acionada. Incrível galera. Então peço urgentemente que vocês deixem o like neste vídeo. Compartilhem o máximo que vocês puderem. Esse roubo foi localizado em Guaianazes, Jardim São Paulo. Eu vou deixar os dados na descrição. Como foi agora dia 21, tem poucos dias. Então vamos fazer essa ação aí, tarefa. Vamos dar o like neste vídeo para o youtuber poder compartilhar com novas pessoas. E assim esse vídeo chegar até mais pessoas. Porque esse carro precisa ser achado pessoal. Porque é de um motorista de aplicativo. Um homem trabalhador desse veículo na mão dele. E a forma que esses meliantes eles fizeram não tem o que dizer galera. Eles foram muito ágios. E eles demonstraram ser bastante experientes. Porque eles são uma quadrilha. Um, olha e dois, age. Entendeu? Então se deu certo esse furto, eles já estão bem entrosados. E eles são especialistas em furtar carro. Isso foi dia 21, por volta das 4, 5 horas da manhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.